Boa noite a todos e todas, é uma alegria imensa estar aqui com todas vocês e todos também, né, porque também tem os homens. Eu gostaria de saudar a todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene em comemoração ao Dia do Educador da Educação Bíblica Infantil. Uma salva de palmas para todas vocês. Convido para compor a mesa o Bispo Paulo Ferreira, que é Bispo da nossa querida e amada Igreja Universal do Reino de Deus. A senhora Ana Maria Moraes, responsável pela Escola Bíblica Infantil do Estado do Rio de Janeiro. A professora, a missionária Elânia Soares, coordenadora da ADCIM Kids, Assembleia de Deus em Cidade Nova. O pastor Moisés Gomes Soares, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ali o nosso líder é de Campo Grande. A professora Lúcia Amélia, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus da Zona Oeste. Composta a mesa, pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será executado pela banda de música da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sobre a regência do subtenente Sir Lédio. E agradeço desde já aos músicos por abrilhantarem essa cerimônia e sempre atender as nossas solicitações. A Música Amém. 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 Antes de dar seguimento aqui, eu gostaria de fazer minha autodescrição para que possa se tornar mais inclusivo o nosso evento para aquelas e aqueles que têm alguma deficiência visual. Eu sou parda, mas me autodeclaro negra. Meus cabelos, no momento, estão loiros, altura dos seios. Estou vestido com o uniforme da EBI, que é Educação Bíblica Infantos Venil, da minha igreja, que é azul marinho, com detalhes brancos, com fitinhas na gola, com detalhes rosa, azul e amarelo. Tem um metro e cinquenta e oito, uso salto, estou com um sapato azul e muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos os educadores da escola bíblica Infanto Juvenil, não só da Igreja Universal, mas de todas as denominações. Quero saudar aqueles que exercem essa importante função que eu exerci por anos e anos, que foi ser tia e educadora da EBI. Tia porque as crianças assim nos chamam, educadoras porque nos reconhecemos como. Caros educadores da educação bíblica infantil da Igreja Universal do Reino de Deus e das demais denominações, é com grande respeito e admiração que me dirijo a vocês. Como todos sabem, estamos na semana estadual do reconhecimento do trabalho voluntário dos educadores da educação bíblica infantil, uma lei de minha autoria desde 2019. Sempre digo que o trabalho que desenvolvi por muitos anos na área educacional foi fundamental para mim. Fui coordenadora de projetos pedagógicos na área Infanto Juvenil e também projetos sociais, onde ajudavam na educação e orientação de muitas mães sobre problemas de relação com crianças e adolescentes, com auxílio de psicólogos e pedagogas. Nossa relação profissional era a melhor possível e muito elogiada pelos países. Foram ao todo 23 anos de muito prazer e a melhor relação possível. Acredito que aquelas crianças com as quais lidei me viam como uma tia, irmã, como amiga, como aparente, como uma tia superlegal, porque tinha acesso fácil e muita atenção da minha parte, como é o caso com todas vocês. Eu amava ser da IBI e sou até hoje. Mesmo afastada da coordenação por conta do meu mandato, sou procurada por muitos jovens e pais de crianças que pedem orientação sobre vários assuntos. Eu pediria para quem está nas galerias que pudesse se conduzir em silêncio, porque o som vaza aqui embaixo. A IBI Escola Bíblica Infantil é um trabalho importantíssimo para a igreja, pois estamos preparando o futuro da obra de Deus, que são as crianças de hoje. Ao contrário do que muita gente pensa, a IBI é muito mais que um local onde as crianças ficam enquanto os pais participam de um culto. Ela visa formar uma geração consciente de seus valores e responsabilidades e capacitar as crianças para exercer o papel de cristã na sociedade. A IBI Escola Bíblica Infantil trabalha ensinando a fé inteligente de uma maneira específica para a linguagem da criança. Levamos a importância de viver pela fé ensinando que a criança também deve investir em sua salvação diária. Educadores e educadoras, lembre-se sempre do impacto duradouro que tem a formação espiritual e moral das crianças e jovens. Cada aula, cada história compartilhada, cada momento de aconselhamento é uma oportunidade única de influenciar positivamente o futuro daqueles que estão sendo guiados por nós. Que o compromisso, que a dedicação e a paixão que vocês trazem para essa importante missão sejam reconhecidos e abençoados. O trabalho que realizam é uma contribuição valiosa para a construção de uma sociedade fundamentada em valores éticos e espirituais. Agradeço a cada uma de vocês por seu papel vital na promoção da educação bíblica infantil das igrejas, tanto a Universal como as igrejas aqui presentes, como é o caso das Assembleias de Deus. Que o amor e a luz divina continue a orientar seus passos e a inspirar aqueles que têm o privilégio de serem guiados por vocês. Muito obrigada. Eu pediria, antes de seguir, onde tem um lugar vazio, que você levantasse a mão para que uma educadora pudesse sentar. Daqui eu vejo uma poltrona ali, vazia. Onde tiver um lugar vazio, tem gente em pé que possa se sentar, se acomodar. Vai ser rápido, e ficar em pé às vezes é bom, não é? Às vezes eu fico lutando para ficar em pé. Exibiremos agora um vídeo, eu peço à TV Alerje, que é uma querida parceira de todos os nossos eventos, para exibir um vídeo em homenagem às educadoras. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de ver o trabalho dessas mulheres que, no momento que a gente está no culto, elas estão, às vezes, em outro departamento, ou atrás da igreja, ali na rodinha, está sentada, está trazendo a atenção da criança para a palavra, porque dentro do culto em si a criança não presta muita atenção. Mas quando elas vão lá com aquele, um montão de criança, e sentam, e oram, e traz a atenção das crianças para elas, é como uma segunda mãe, né? Eu admiro muito as educadoras, o trabalho que ela faz com o meu filho, com as outras crianças aqui. E, assim, são excelentes, são excelentes professoras, né, educadoras, e elas passam um ensinamento muito bom, né, bíblico para os nossos filhos, né, e só tenho que agradecer a Deus e a elas. Agora, através das educadoras, eles têm tido a oportunidade de ter um crescimento espiritual muito significativo. E o reflexo disso, o benefício de toda essa atenção, esse carinho, amor, afeto, que elas transmitem através da palavra de Deus, é a gente ver o reflexo disso dentro de casa. Então, eu louvo a Deus pela vida de todas as educadoras, transmito o meu carinho e a minha consideração por tudo aquilo que elas têm proporcionado na vida dos meus filhos. Quando eu fui convidada para vir para a EBI, né, na verdade, eu nem tinha vontade. Eu era de um outro grupo, mas como eu estava precisando, chamaram, mas eu falei assim, gente, o que eu vou fazer lá, cuidar de criança, ouvir gritos, choro, não, não vou aguentar isso. Mas com o tempo, né, quando a gente começa a se envolver, a ver a necessidade do trabalho das crianças, a carência delas, você acaba se envolvendo e pegando amor, que na verdade você não foi apenas chamado, você foi escolhido. Existe uma escolha, Deus te chamou desde o ventre, pode-se dizer. A gratificação, ela é imensa, é muito gratificante você poder ver no olhar de uma criança, que ela está entendendo a vontade de Deus na vida dela, que ela está aprendendo a caminhar no caminho de Cristo, chegar até você muitas vezes e dizer, Tiana, hoje na escola eu fiz o que a senhora falou ontem na salinha, o que a senhora nos ensinou, ele expor em prática essa situação é muito gratificante, não tem recompensa maior. A recompensa do Senhor, ela é sensacional. O fato de nós sermos educadoras bíblicas, né, existe muito sacrifício da verdadeira, como te falei, verdadeira educadora, como existe educadoras e educadoras, e o fato de ser educadora, que realmente se dedica, nós abrimos mão de tudo, de visitas importantes na igreja, de momentos, movimentos, porque nós estamos sempre dentro da sala, cuidando das crianças, porque nós ali somos, como pode-se dizer que, um pouco do Davi, né, nós estamos com as malhadas atrás do monte, no alto do monte, porque nós não somos vistas pelo homem, mas nós somos vistas por Deus. A gente cumpre o índice de Cristo, ensina a criança o caminho que ela deve andar, junto com os pais, ajudando os pais a fazerem isso também, nós somos um canal. Nós ficamos interligados com os pais, ensinando a criança a praticar, colocar em prática o amor de Cristo, a caminhar no caminho certo, a entender a vontade de Deus na vida dele, a saber tudo o que ele quer ser lá na frente, porque sem Cristo, nós nada podemos fazer. Música Música Deus continue cuidando da gente, que a gente amou muito a senhora. Hoje nós estamos aqui para falar sobre todos esses dias da EBD. Eu tenho aqui dizer que elas são uma bênção e que nós agradecemos a Deus pela vida de cada uma delas. Nós amamos a ir para a salinha e para a EBD, porque aí os professores nos ensinam da palavra de Deus e do amor de Deus. Elas são tão animadas e com tanta empolgação, elas são tão divertidas e também gostam de aprender mais da palavra do Senhor. Então nós agradecemos a Deus pela vida de cada professora. Educadora da escolarinha, cada uma de vocês vai na dentro do meu coração. Um super beijo, Deus é tão sonho. A senhora nunca desistir e continuar ensinando a gente cada vez mais, ensinando a gente, para que evolua muito o nosso crescimento espiritual. A senhora contribuiu muito pelo nosso crescimento na igreja, assim, e com a senhora nos ensinando, a gente vai ter uma vida espiritual boa, porque a senhora ensina muito bem. Então a senhora sempre nos ensina e eu sou muito grata a tudo que a senhora faz nas nossas vidas. Eu gosto muito das educadoras de lá. Elas são muito legais. Com todo o amor elas cuidam da gente. Tipo que eu fosse o filho delas. Elas cuidam da gente com muito carinho. Com todo o amor que elas têm. Um beijo. Amo vocês, tias. Maravilhoso ver as crianças falando, sai do coração. É muito especial. A gente até se emociona com o que eles fazem. A gente não espera o que eles vão dizer, o que elas vão dizer. É muito, muito, muito mesmo especial. Eu queria conceder agora a fala para os membros da mesa. Lembrando a todos que os senhores e as senhoras têm três minutos de fala para fazer suas explanações. Eu vou começar com a missionária Elane Soares, que é coordenadora da ADCIM Kids, que é a Assembleia de Deus em Cidade Nova. Boa noite, deputada Tia Ju. Boa noite a todas homenageadas. Boa noite a todos presentes. Agradeço a esta casa, que representa o povo do Estado do Rio de Janeiro, por esse convite honroso e pela iniciativa em reconhecer as educadoras cristãs deste Estado. Inicio citando a fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. E, interrogado pelos faliseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Foi a resposta de Jesus aos fariseus diante da dúvida de quando seria a manifestação do reino de Deus. E a ênfase do Senhor foi a afirmação de que não se tratava algo esterilizado, mas de uma ocorrência real que se dá mediante a prática do amor. Jesus também alertou em outra passagem bíblica que o reino de Deus é feito de crianças, seja ela da multidão de crianças que nascem todos os dias, ou de milhares e milhares que nascem de novo, da água e do Espírito. E é nestas bases do amor e do Espírito Santo de Deus que o laborar das educadoras de cristã se realiza, voltadas para o reino de Deus, em um espírito contínuo de amor ao próximo. Sim, as nossas crianças são nossos próximos, são seres humanos, possuem espírito, alma e corpo. Constituem o reino de Deus e são referencial para os adultos no recebimento do reino. Por isso, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, representada pelo pastor Manuel Antônio Ribeiro, tem como divisa agregar o reino de Deus em suas congregações. Trata-se de uma diversidade incrível, com muitas crianças com dificuldades de aprendizagens, problemas socioeconômicos, com deficiências e necessidades de acolhimentos, seja as de Vila do João da Maré, ou as do Alto da Serrinha, ou as do Bairro do Cosmo, do município de Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Campos, São Gonçalo, Conservatória, ou crianças do Complexo do Turano, São Carlos, Ladeiras do Tabajaras, Casa Branca, no Morelo. O mesmo acolhimento há nas denominações cristãs aqui representadas e nas não presentes hoje. Somos um só reino, priorizamos crianças, e é através do educador cristão que o principado de cada criança é relevado. Os pequeninos, príncipes e princesas são herdeiros de esperança e de amor em meio a um caos estabelecido por causa do pecado. Por isso, parabéns a todas as educadoras cristãs, semeadora do campo do Senhor Jesus. Vocês têm o privilégio de viver o reino de Deus entre vós. Muito obrigada. Obrigada, missionária. Gostaria de passar a palavra agora para a professora Lúcia Mélia, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, da Zona Oeste. Boa noite a todos. Pode falar mais próximo. Isso. Boa noite, Tia Ju, boa noite a todas as educadoras, a todos que estão aqui. Eu confesso que, para mim, é um momento muito especial poder participar desse momento. Para mim, eu defino como nobre de ver educadoras de evangelismo ensinando as crianças a palavra de Deus serem valorizadas e serem homenageadas. Então, parabéns, Tia Ju, pela iniciativa tão especial, tão maravilhosa. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade. Ser superintendente da Escola Bíblica Dominical, do Ministério Adeso, para mim, é um privilégio muito grande, porque, para ensinarmos primeiro, nós temos que aprender e aprender a palavra de Deus, eu acho que é tudo de melhor que cada um de nós temos que aprender para viver nesse mundo tão difícil. Agradeço a Tia Ju, essa oportunidade, a sua equipe maravilhosa, dedicada, compromissada, detalhista, que nos falávamos a cada dia, para que tudo hoje que estivesse acontecendo, como está tudo direitinho. Agradeço ao meu pastor Luiz Santos, por me confiar, essa tarefa, assim, tão importante na igreja, ao longo dos anos, desde 2012, cumprindo esse ministério de ser educadora, de estar à frente da Escola Bíblica Dominical, aconteça o que acontecia, porque professor de escola dominical, chova ou faça sol, tem festa de família, não tem compromisso, e os professores estão ali, preparando a aula, deixando de sair, não é assim, deixando de sair, deixando de fazer as suas coisas, abrindo mão, muitas vezes, da própria família, para dar o melhor de si. Eu agradeço às educadoras das crianças da minha igreja, estão ali, sentadinhas ali, eu louvo a Deus por cada uma delas, porque, lá na minha igreja, nós fazemos assim, quando vamos encerrar a Escola Bíblica Dominical, todo mundo dentro do templo, então, cada turma, né, o tema que foi dado no dia, fala o que aprendeu, um voluntário fala o que aprendeu. E, para mim, é assim, muito gratificante, Tia Ju, é assim, às vezes, chega a ser emocionante, mesmo sendo todo domingo, parece que eu ainda não me acostumei de ver as crianças tão desenroladas falando aquilo que aprenderam, né, desde o maternalzinho, que cantam uma música, fazem um gestozinho, aí depois vão ficando maiorezinhos, né, e os juniores, assim, dizendo o que aprendeu, dando exemplo, e é uma oportunidade também deles, assim, desenvolverem essa habilidade de falar em público, né, na frente do templo. Então, assim, tem sido maravilhoso desempenhar esse papel tão importante, que, para mim, mais uma vez, eu digo que é um privilégio, e nós já temos visto frutos, porque os responsáveis das crianças, eles chegam, né, para as tias, chegam para nós falando, né, da vivência deles na escola, porque ser crente dentro da igreja, para eles, assim como para nós, é fácil, né, todo mundo crente, mas, fora da igreja, eles já têm feito a diferença. Então, eu louvo a Deus por tudo, parabéns, Chaju, pela iniciativa, parabéns para todas as educadoras, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada. Eu não posso deixar de registrar aqui esses dois pastores presidentes, que são, além de pastores que oram por mim, que estão sempre do meu lado, estão clamando pelo nosso trabalho, que é o pastor Luiz Santos, né, que é da Assembleia de Deus da Zona Oeste, aquela igreja, eu já me sinto em casa, estou vendo ali as meninas da ADC, faz assim todas, quem não conhece é a Tia Ju, né, e também o pastor Manuel Ribeiro, que é da Igreja Assembleia de Deus, Cidade Nova, cadê as meninas da Assembleia de Deus, Cidade Nova, dos campos, isso, espalhado por aí, o da Zona Oeste, o pastor Manuel Ribeiro, da Cidade Nova, e o Luiz Santos, esses dois são da Assembleia de Deus, mas essas duas igrejas eu me sinto em casa, obrigada pela confiança, pelo carinho, e como vocês sabem que podem sempre contar comigo, eu sei que vocês oram muito por mim, e eu agradeço muito por isso, tá, muito mesmo. Outro dia eu vi o Davi, se eu não me engano, o Davi que cantou um hino, ele chegou bispo e pastores, e falou para o pastor presidente da igreja, que ele queria, ele queria cantar na igreja, pastor eu quero cantar, e o pastor deu a oportunidade para ele cantar, o pastor caiu da cadeira, que vozeirão, ele está aí hoje? Que coisa linda, uma voz maravilhosa, cadê você Davi, não se esconda não, pequenininho, ele falou, pastor eu quero desafiar o senhor, eu quero cantar, mais uma voz, que Deus te abençoe Davi, que essa voz, que esse louvor que você canta, que essa garganta abençoada, chegue a muitas e muitas pessoas, Deus te abençoe, que bom que a senhora trouxe ele. Uma salva de palmas para o Davi. Passa a palavra agora para a nossa querida dona Ana Maria Moraes, que é responsável pela Escola Bíblica Infantil, da minha querida e amada Igreja Universal, aqui no Rio de Janeiro. Eu queria antes, dona Ana, só um minutinho, registrar a presença da missionária Sueli, e cadê a missionária Sueli? Levanta aí, missionária. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. A missão que Deus lhe deu, olha, Deus fará grandes coisas através da sua vida, pode ter certeza disso. E registrar também a presença da vereadora Tânia Barros, que é vereadora aqui pelo Rio de Janeiro, e chamar a vereadora para sentar aqui do nosso lado também. Vem cá, vereadora, senta aqui. Sueli se sinta também, compondo a mesa, não cabe todo mundo, mas sinta-se prestigiada. Com a palavra, dona Ana. Isso. Aí, pronto. Agora foi. Boa noite, agora sim. Estou me sentindo em casa. Que bom. Em nome da Tia Ju, eu cumprimento toda a mesa, e as minhas florzinhas. Eu chamo elas minhas florzinhas, que o Espírito Santo colocou esse talento. Você sabe, não é, Tia Ju? Para ser educadora, vem um talento divino, vem um amor incondicional. Não importa o lugar, nem a idade, educadora Ercília, minha querida, pode ter a idade que for, o amor não muda, a dedicação não muda, o carinho não muda. Então, esse reconhecimento aqui me traz muita alegria, muita emoção, porque nós levamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o esconderijo do Altíssimo. Nós sabemos como é que está esse mundo, como é que estão as situações aí. Então, cada educadora, cada aulinha que ela dá, ela traz essa palavra, essa palavra que transforma homens, crianças, no cidadão. A palavra de Deus, quando é colocada no coração dessa criança, como bem diz a minha amiga aqui, que o Espírito Santo chama essas crianças, essa palavra que é dada ali, transforma o quê? Num cidadão, num homem de bem, num bom filho, num bom marido, num bom amigo, uma dona de casa, uma filha obediente, honrosa. Então, esse papel que nós nos dedicamos a cada dia nos traz para nós grande recompensa, não é, Jaciara? Quantas lutas que nós temos com crianças, orações de madrugada, que a gente sabe que eu possa não ver o fruto, mas nós vamos povoar o céu com essas crianças, com homens de Deus, que aqui na mesa temos o pastor Moisés, que a gente conhece já há um bom tempo, que se transformou nesse homem de Deus através de uma dedicação de uma educadora. A gente conhece como amigo, como homem de Deus, pregador, bom marido, conheço a esposa. Então, quer dizer, tudo isso que nós fazemos, tudo que vocês estão recebendo aqui, é um renovo, é algo para que a gente venha olhar para Deus e falar, o que eu mais posso fazer? Eu estou aqui, vi as filmagens, passo um filme na nossa cabeça, as nossas colaboradoras, Camila, Mariana Dantas, Mariana Gomes, se eu for falar o nome de todas, eu agradeço a dedicação delas, e que a gente venha a cada dia, das outras igrejas também, eu sei o amor que tem, que, indiferente de placa, esse talento é distribuído por Deus a cada dia para nós, e ela é uniforme. O talento que Deus nos dá, ele só vai se multiplicando. Às vezes, você vai cuidar de uma criança, e fala, como que eu vou cuidar dele? E esse espírito vem e te dá condições, ele te capacita. Então, não temos o que nós vamos enfrentar para levar uma criança dessa ao esconderijo e ser pessoas de bens e fazer diferença. Eu poderia falar aqui a noite inteira, vamos dar um papelzinho aqui, tempo esgotado, eu amo falar da IBI, eu me envolvo com isso, eu durmo pensando nas crianças, eu me preocupo com as educadoras, que eu quero elas verem sempre bem, com a alma leve, jorrando a fonte da vida, se preocupem com isso, seja uma fonte a jorrar, seja a bênção, numa catedral, numa igreja pequenininha, não importa o lugar, você é uma bênção, você é mais do que vencedoras, como a Jaceara falou, ninguém te vê. Ah, mas a alegria que a gente tem, aqui, já me deram o papelzinho, eu tinha tanto medo desse papelzinho, gente, mas assim, aonde você estiver, o Espírito Santo está contando com você, então, muito obrigada pela vida de vocês, eu louvo pela alma de cada uma, Deus abençoe vocês, tá? Dona Ana, a gente convive diariamente com esse papelzinho, ele já é o dia a dia nosso, eu que participo, as meninas aqui do cerimonial sabem, eu participo de diversas mesas durante o dia, é fórum, é debate, é CPI, aí daqui a pouco vem elas com papelzinho, o papelzinho é preciso, senão a gente fala, passa a palavra agora para o pastor Saulo Silva, responsável pelo Força Tinha Universal do Rio de Janeiro, no meu tempo, quando eu ainda estava, né, na coordenação, era o trabalho infantil juvenil, então, a gente cuidava das crianças e dos adolescentes, foi crescendo tanto, 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 que foi preciso dividir um pouco o trabalho, e a gente fica muito feliz, né, meninas, vocês que são as mais antigas, eu vejo aqui, as nossas florzinhas que viraram rosas, porque a gente começou florzinha, viramos rosas, tia Cristina, tia Yara, a tia Mariana, meu Deus, eu olho aqui, a tia Cristina, gente, a tia Cristina, ela só não é mais antiga do que o rascunho da Bíblia, fica em pé, tia Cristina, eu preciso quebrar protocolo, fazer essas coisas, tia Cristina tem um tempo de tia que a IBI existe, verdade, palmas para a tia Cristina. Olha, eu esqueci o nome, aqui não está, dona Sandra, é dona Sandra, né, é dona Sandra também, antiga, meu Deus, um trabalho belíssimo, inúmeros pastores, que já estão sendo consagrados a bispos, ministros pelo mundo todo, eu fico vendo, o quanto que eu estou ficando velha, quando eu chego nos estados, e o pastor, a senhora lembra de mim, eu olho assim, um homem já com um filho do lado, aí eu falo, meu Deus, lá vem mais um filho na fé, para dizer que eu estou velha, e é assim, essa alegria, que a gente tem essa satisfação, né pastor Saulo, mas eu não podia deixar de registrar, essas princesas, as outras, sintam-se, todas homenageadas, porque eu vejo o rostinho, eu não me lembro, depois do Covid, então, gente, o nome foge de tudo, só Deus na nossa causa, pastor Saulo. Boa noite a todos, obrigado a tia Ju, por essa honra de poder participar dessa cerimônia, e eu gostaria de agradecer a todas as tias da EBI, porque nós do FTO recebemos as crianças, e essa semana que passou, nós tivemos o privilégio de pegar, tomar o testemunho de um adolescente, que na EBI, conseguiu vencer os seus traumas complexos, conseguiu limpar o seu coração, e recebeu o Espírito Santo. Olha que maravilha. Olha só, e isso é o esforço, a dedicação, o trabalho, de cada educadora, que tem as suas lutas, tem as suas guerras, mas deixam na mão de Deus para poder lutar a luta das crianças. Então, todas as educadoras estão de parabéns. Obrigada, pastor. Passa a palavra para o, agora o nosso querido, o bispo Paulo Pereira, que é nosso bispo da Igreja Universal. Só fazer um registro aqui, de uma pessoa ilustríssima, que está aqui no nosso, na nossa homenagem de hoje, que é a senhora Ivone Maria Gomes Soares, que é mãe do nosso querido pastor Moisés. Cadê ela? Cadê ela, mamãe? Ah, que gracinha de tia! Que linda, não é, pastor? É muito orgulhoso e muito feliz, não é, mãezinha? Que maravilha. Deus abençoe a senhora, viu? Deus a abençoe muito. Bendita é o fruto do vosso ventre. Pastor, nosso querido bispo Paulo. Agora desligou, acho, não? É, desligou, agora ligou. Agora, isso. Gostaria de cumprimentar a tia Ju, pela homenagem aqui a todas as tias da escolinha. Eu venho de uma época, e antes da gente descer, até a tia Ju estava lembrando a respeito das escolinhas, como era antigamente, na nossa época. Quando a gente era obreiro, quando a gente estava lá no comecinho da igreja, nem sala tinha. A tia Ju, como tantas outras esposas que estão aqui, pegaram essa época de ter a escolinha lá na calçada. E aí eu estou assistindo tudo aqui, estou degustando, na verdade, tudo isso daqui, vendo no olhar de cada tia, o brilho nos olhos, quando a gente assistiu aquele filme que mostrou crianças, o trabalho desenvolvido pela escolinha, aí a gente não tinha pretensões muito grandes. Como o bispo Macedo mesmo dizia, que não tinha pretensão de fazer a igreja do jeito que ela é hoje. Nunca imaginávamos que um dia, por exemplo, poderíamos estar aqui, com tantas educadoras, recebendo uma homenagem, presidida por uma tia da escolinha. Tia Ju. É verdade. Depois eu conto minha história. uniformizada, inclusive. E aí a gente diz, nossas pretensões eram, eram uma. Mas as de Deus têm nos levado a lugares mais longínquos. Têm nos levado a satisfações que a gente não imaginava. como a tia Ju relatou, que de repente está em algum lugar no Estado, se depara com alguém que foi aluno na EBI, na época em que ela, na rua, fazia esse trabalho. Olha que coisa gloriosa a gente está vivendo dentro da nossa igreja, e acredito que as igrejas que estão aqui representadas também, têm vivido isso. De ter a satisfação de ver um resultado que a gente não imaginava. Não imaginávamos isso. Não imaginávamos estar aqui homenageando e até eu posso quebrar um pouquinho o protocolo? Eu queria fazer uma oração por todas elas. Porque o que que nos move? O que que move o nosso trabalho? Se não o nosso Deus. Ele nos guia, nos orienta, nos dá aquilo que nós necessitamos para fazer trabalhos que muitas vezes não nos sentimos capazes. Quantas de vocês, e o tia da EBI, o tia de Escolinha, imagina, onde, quando, e hoje estão aqui recebendo homenagens. Parabenizo a todas e que Deus continue abençoando e quem sabe amanhã ou depois talvez a gente esteja em Brasília e a tia Ju de repente fazendo a homenagem lá da da Câmara dos Deputados ou quem sabe até do Senado. Porque para o nosso Deus, felizmente, não existe limite. E eu gostaria que todos ficassem de pé para a gente poder fazer essa oração que com muito prazer eu vou fazer. Espírito Santo, não poderia deixar de fazer o que estou fazendo agora aqui até pela nossa formação, nossa educação e criação dentro da nossa instituição. Então, Espírito Santo, que mesmo neste lugar onde a tua presença já foi invocada tantas vezes, nesse momento eu invoco a tua presença aqui nesse lugar para envolver a cada uma dessas educadoras, dessas tias incansáveis nesse trabalho de levar a tua palavra como o Senhor Jesus nos ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de adulto ou de velho jamais se desviará dele. Essa árdua tarefa está na mão de todas aqui e de todos nós como responsáveis para que assim possam elas não com uma emoção mas com a força da fé com a força do próprio Deus dentro delas levar ainda que árduo o trabalho mas com certeza muito recompensador pois nós entregamos todas em tuas mãos abençoando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus e Deus abençoe vocês amém bispo Deus abençoe o senhor por essa oração que a gente precisa tanto eu gostaria de passar a palavra agora para nossa querida vereadora não estava no script mas a gente vai mudando alterando a nossa vereadora Tânia Bastos depois bispo eu conto como é que essa tia chegou até aqui sentada onde eu estou pela misericórdia do nosso querido Deus vereadora Tânia Bastos que é nossa obreira da igreja universal há muitos anos amém boa noite tia Ju uma satisfação muito grande para mim estar aqui nesta mesa seleta também quero te agradecer por me convidar para compor essa mesa dizer primeiramente em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes aqui no nome da nossa querida missionária Sueli França eu quero cumprimentar todas as mulheres que estão aqui e no nome do seu esposo tia Ju pastor Paulo que está aqui do nosso lado do outro lado ali é o pastor Pedro pastor Pedro está ali no cantinho cadê você amor fica escondidinho aí está no escondido pastor Pedro eu cumprimento todos os homens também que compõem tio da escolinha o bispo disse que ele é tio da escolinha o bispo estava falando sobre o trabalho das educadoras quando logo iniciou eu como obreira da igreja também já participei da escola bíblica infantil isso foi lá em 1985 onde a gente colocava um pano no chão para tentarmos fazermos o nosso trabalho com aquelas crianças todas as tias bispo eu tenho certeza que tem na cola dela um daqueles meninos que muitas vezes a gente precisa né tia Ju está ali o tempo todo conversando falando chamando até atenção muitas vezes por conta da indisciplina e eu por diversas vezes eu tinha um que a gente brincava era Francisco eu chamava ele de Chiquinho e eu falava eu contava sempre aquela história de Jonas e eu queria sempre falar sobre a obediência falando sobre obediência e o que ocorreu com o Jonas foi desobediência sendo que o Chiquinho sempre queria saber quem era o peixe que tinha pego o Jonas e para contar o peixe para ele era bem difícil então a gente sabe o papel fundamental dessas educadoras a gente sabe o quanto eu já ouvi até de algumas delas assim a gente fica muito no anonimato a gente fica atrás das malhadas não de maneira alguma todas as vezes que eu escuto isso eu respondo de maneira alguma vocês a responsabilidade de vocês é tão grande que é justamente levar a palavra para os pequeninos e é uma coisa tão preciosa porque o futuro dessa criança está na mão de vocês olha o que que Deus confiou o futuro dessas crianças está na mão de vocês não resta dúvida então não se sintam de maneira alguma desmerecidas até mesmo como eu até escutei uma vez a gente apenas auxilia no culto não vocês fazem maiores coisas porque quando vocês dão a palavra os ensinamentos para aquelas crianças vocês estão plantando uma semente e muitas delas mudam o comportamento dentro de casa com seus pais por conta desses ensinamentos que o Espírito Santo direciona no momento em que vocês estão dentro da escola bíblica infantil falando do Senhor Jesus para elas olha é precioso o trabalho de todos vocês é muito precioso e Deus conta com vocês todos os dias não só para auxiliar o culto da igreja mas para pregar a palavra aos pequeninos então eu quero aqui muito agradecer a Deus pela experiência que eu tive lá atrás que eu trouxe da minha vivência agradecer também pela vida da tia Ju que da mesma forma hoje ela é uma parlamentar mas ela sabe a importância que todo o trabalho da EBI teve na vida dela e assim sucessivamente na vida de vocês porque vocês estão acolhendo vocês estão ensinando o filho o filho do outro ou da outra vocês muitas delas muitas de vocês até pode ser que não tenha filhos e aquelas crianças se tornam filho de vocês então eu quero muito parabenizar e dizer que Deus confiou a vocês uma joia essa joia que tem que ser lapidada que tem que ser cuidada e que tem que ser amada então parabéns para todas as educadoras e educadores das escolas bíblicas infantis parabéns a vocês Dona Ana a vereadora também ganhou o papelzinho todo mundo ganhou o papelzinho só para descontrair até para aquelas que estão em pé mas eu acho que todas estão se sentindo felizes por estarem para brilhantar essa noite gostaríamos de convidar a senhorita Ellen da Silva Farias do Nascimento para uma apresentação musical cadê a nossa querida Ellen boa noite opa deixa a Ellen dar boa noite segura aí DJ eu gostaria de agradecer a todas as educadoras que estão aqui porque eu sou uma prova eu vim da EBI eu fiz parte né quando criança da EBI hoje eu estou ajudando no FTU e ajudo a cuidar das crianças na EBI também então só para deixar claro que o trabalho de vocês não são em vão porque eu sou uma prova disso de que dá frutos a EBI e é isso que eu queria falar pode agora pode soltar o som seja um lugar onde Jesus está feito uma fonte sempre a jorrar e não importa quem você é a fonte jorra se você tem fé lá tem poder pra amarrar o mal e o milagre é coisa natural e se você clamar em oração a fonte jorra no seu coração falando assim parece utopia pra muita gente isso é fantasia é só olhar o que Deus fez por nós abrir o peito e ouvir a sua voz vamos todos vamos celebrar essa fonte nunca vai secar foi Jesus quem fez ela nascer e as portas do inferno não vão prevalecer gira o mundo e bate o coração é a nação dos filhos de Abraão vai em frente vencendo todo o mal bebendo da fonte da igreja universal lá lá tem poder pra amarrar o mal e o milagre é coisa natural e se você clamar em oração a fonte jorra no seu coração falando assim parece utopia pra muita gente isso é fantasia é só olhar o que Deus fez por nós abrir o peito e ouvir a sua voz vamos todos vamos celebrar essa fonte nunca vai secar foi Jesus quem fez ela nascer e as portas do inferno não vão prevalecer gira o mundo e bate o coração é a nação dos filhos de Abraão vai em frente vencendo todo o mal bebendo da fonte na igreja universal lá lá La, 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 É sempre bom cantar, louvar, não é? E essa fonte também jornadecinha, essa fonte também jornadezo, essa fonte que vem do Espírito Santo, não é? A gente sempre canta as músicas do nosso querido bispo Crivella, porque ele sempre dá autorização dos direitos autorais e a gente precisa ter o documento aqui assinado na casa, para estar legitimamente autorizado a cantar as músicas. Por isso que a gente sempre canta as músicas dele. Ele sempre faz o que está, manda logo o documento antes do evento, enfim. É muito prazeroso. Bem, nós vamos seguindo aqui, e eu quero trazer agora à mesa uma mesa extensa, mas uma das pessoas da minha existência está aqui, mas ele vai falar por último, que é o nosso querido pastor Moisés. As autoridades sempre falam por último, tá? É regra da casa. A última palavra é da autoridade, para fechar com chave de ouro. Porque o reino dos céus é assim, né? Os últimos serão os primeiros. Eu queria chamar para falar na tribuna a Thalita Vasconcelos Santos, que foi criança da EBI, é formada em biomedicina e trabalha na área. Por gentileza, qualquer uma das tribunas que você queira usar. Um forte salvo de palmas. Três minutos. Boa noite. Bom, me chamo Thalita, eu tenho 26 anos, eu sou biomédica, hematologista, estou finalizando um mestrado agora. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque a EBI fez parte dessa minha formação também. Bom, tem algumas pessoas aqui, inclusive até a dona Raquel foi minha tia da EBI, a tia Fernanda, tem gente aqui que foi da EBI comigo na época. E desde a infância, eu apresentava alguns traços, querendo ou não, que foram mais apresentados, mais evidentes durante a minha adolescência. Que eu era depressiva, eu me automutilava, eu tinha o desejo pela morte. E o papel da EBI foi tão fundamental para mim que quando eu me afastei, na verdade, de fato e de verdade, comecei a declinar nesse mundo, foi justamente quando meus pais mudaram de sede. Mudaram, a gente continuou na Universal, mas nós mudamos de sede. E eu não tinha mais aquele contato com as pessoas que eu tinha quando eu estava na outra igreja. E foi bem no período da pré-adolescência. Mas, por algum motivo, inclusive, e eu me lembro disso muito bem, que quando eu ia lá, porque eu já tinha tentado o suicídio duas vezes, toda vez vinha o temor sobre o céu, o inferno, sobre salvação. E eu sei que essa semente, ela foi plantada dentro de mim lá na infância. Por quê? Porque uma das coisas, inclusive, que eu pensava é que eu nunca iria realizar os meus sonhos. E o meu sonho era justamente, hoje, não somente estar aqui, bem, mas, principalmente, eu ter a carreira que eu sempre sonhei. E a EBI, ela, querendo ou não, me proporcionou isso. Porque eu sei que, se não fosse aquela semente plantada lá na minha infância, eu sei que, hoje, talvez eu nem estaria aqui, estaria certamente no inferno. porque eu teria tirado a minha vida, eu teria, ou então, seguido por um outro caminho, porque eu poderia muito bem ter feito coisas muito piores, estar viva, mas, de repente, drogada, sendo desgosto para a minha família. Mas, graças a Deus, pelo trabalho da EBI, graças a Deus também, por cada uma que teve paciência comigo durante esse período, não só da infância, mas também os meus pais, que sempre incentivaram me levar, porque eu não só chegava na igreja falando, pai, quero ir para a escolinha, mas, meu pai também, quando ele começou a perceber, meus pais, quando eles começaram a perceber que eu não queria mais ir, quando a gente voltou para aquela outra igreja, que eu tinha esse contato, eles perceberam que eu não queria mais ir, ali já foi um alerta para eles, para eles ficarem mais atentos também comigo, com a minha vida espiritual, com a minha salvação. Então, é isso. Eu queria agradecer muito o trabalho da EBI, e eu sei que hoje eu sou alguém também, graças a Deus, claro, mas também graças ao trabalho da EBI. Obrigada, Thalita, pelo seu depoimento tão especial. Gostaria também de chamar para a tribuna, para um breve depoimento, a nossa querida Raquel de Eonáures Cruz, que é esposa de pastor responsável da EBI do Bloco de Botafogo. Nós temos aqui algumas esposas, saudar em nome da Raquel, todas as outras esposas de pastores, de bispo, quem me conhece sabe que eu também sou esposa de pastor, meu marido está aí, como a Tânia falou, ele fica escondidinho, o pastor Pedro, pastor da nossa igreja, há mais de 35 anos, e o bispo disse que ele é tio da escolinha. Raquel, é com você. Boa noite a todos, boa noite a todos da tribuna. Eu vim aqui deixar um depoimento, assim como a Thalita veio dar o testemunho dela, eu queria também deixar o meu testemunho. Eu cheguei na EBI acompanhada da minha mãe aos meus cinco anos de idade, e eu era uma criança muito depressiva, desobediente, e tinha muitos traumas, devido a eu não ter uma família estruturada, com brigas, muitas brigas, muitos problemas espirituais. Mas na EBI eu encontrei, chegando na EBI eu encontrei uma tia, que me ensinou, me ensinou o amor verdadeiro. E foi esse amor que através da palavra, das orientações, ela me ensinou a cerca do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. E ali eu, bem pequena, já percebi que eu não tinha esse fruto, e eu queria receber esse fruto, mas eu tinha que mudar, eu tinha que abrir mão de tudo aquilo que eu trazia, toda aquela bagagem que eu trazia comigo. Então, foi aí que a semente, ela foi prontada. Na minha adolescência, eu já, com meus 12 para 13 anos, eu tive várias oportunidades de seguir o caminho, o caminho errado. Mas, através daquela palavra, daquela semente, que Deus, através dela, aprontou na EBI, a EBI conseguiu chegar antes do tempo na minha vida. Então, me livrou de muitas outras situações, como o vício, as drogas, como a prostituição, tudo que poderia acarretar e acarretar de eu estar, me levar a acarretar eu ter essa vida. Mas, graças a Deus, através da EBI, hoje eu posso dizer que a EBI chegou antes do tempo na minha vida. E hoje eu faço esse trabalho com todo carinho e amor, porque eu sei que um dia eu cheguei e fui recebida com todo carinho e amor também na EBI. Obrigada. Obrigada, querida Raquel. Eu já tive a honra de ter a Raquel me ajudando também, cuidando de uma região, nos ajudando no trabalho da EBI. É prazeroso. Bom, agora nós ouviremos o nosso querido pastor Moisés, que é o nosso pastor. Aperta o botãozinho aí, pastor. Pastor Moisés é líder de um bloco hoje, muita responsabilidade de tomar conta de diversas regiões e várias igrejas, muitos pastores da responsabilidade do senhor. E eu vou deixar que o senhor conte um pouquinho da sua história. É. Boa noite. É um prazer a gente estar aqui com todos, ao convite da senhora, da dona Ana, que a gente já se conhece também há muitos anos. e vendo tudo isso que os senhores e as senhoras falaram, como que a gente consegue enxergar as tias das colinhas, voluntárias, as educadoras. A gente consegue enxergar elas como um útero espiritual. porque a Bíblia diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, despossada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Imagina uma mulher que nunca tinha tido relação com ninguém, nenhum tipo de relação, de repente está grávida. E ele, projetando o casamento, pensou em sair fora. Aí a Bíblia diz, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, nós temos aqui úteros espirituais que geram aquilo que é obra do Espírito Santo. Aqui nós temos educadores, certamente, que enfrentam problemas com filhos, problemas com netos, problemas com outros parentes, mas vocês têm conseguido gerar aquilo que o Espírito Santo quer. Então, imagina o valor que tem cada uma das senhoras. Não teria dinheiro nos cofres públicos para poder pagar o que vocês fazem. não teria nenhuma moção, é moção o que chama? Que poderia ser feita para poder retribuir o que é feito. Como Deus falou para a tribo de Levi, eu sou a herança, para as outras tribos eu vou dividir terras, mas para vocês eu não tenho nada, eu não consigo retribuir nada que não seja eu como herança para vocês. então, continue colocando todas as suas forças, ainda que as senhoras saiam semeando com lágrimas, plantando com lágrimas, mas daqui a pouco as senhoras vão voltar colhendo com alegria os feixes, os frutos, aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de vocês. E também tem um outro versículo aqui, acho que não chegou a três minutos ainda, diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. A palavra de Deus é viva, tudo falha, homens, máquinas, pessoas, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Nós estamos aqui fruto do trabalho das senhoras que tem dedicado suas vidas, mesmo com todas as dificuldades, então, não tem como retribuir. não tem como retribuir, só Deus pode fazer isso e a herança de vocês é muito grande. Então, Deus abençoe a todas as senhoras. Até o pastor Moisés ganhou o papelzinho. Eu acho que a chave da noite hoje, o ator da noite é o papelzinho. O pastor Moisés é fruto desse lindo trabalho e a gente fica muito feliz, de ver assim como ele, ele representa tantos outros, milhares que estão espalhados pelo mundo, tanto da Universal como da Assembleia. Se a gente fosse pegar depoimento aqui, ficaríamos a noite inteira, porque tem um pelotão deles ansiosos para contar de onde surgiram. Assim como eu, me lembro que cuidando da IBI, que eu sempre gostei muito, virava madrugada, a Raquel sabe, planejando, organizando os trabalhos. Meu marido, a gente várias vezes, nem para casa foi, a gente ficava lá pela catedral mesmo, até o outro dia, porque ficava muito tarde para a gente ir embora, com muito prazer, e de repente o bispo chega para mim e diz, temos outra missão para você. Um baque. e eu ouvi bispo, bispo Paulo e pastor Moisés, nos bastidores, assim, algumas pessoas dizerem, meu Deus, logo, escolheu logo uma pessoa do menor grupo da igreja. Sempre foi assim, né? Sempre. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas queridas, as florzinhas da dona Ana, as rosas que já brotaram, Deus sempre escolheu os mais insignificantes, os menores, os de trás das malhadas, quem está na frente às vezes não é visto, porque Deus, ele está vendo aquela multidão na frente, ele fica esticando a cabeça para ver se vê quem está lá atrás, ou se diz, será que não falta alguém? Será que não está faltando alguém aqui? E aí tem que mandar chamar quem está lá, escondidinho, nunca passou pela minha cabeça, um baita de um desafio, eu conversava com a dona Ana, com as esposas de pastores, falando para elas o desafio que é, mas a gente tem que compreender que tudo que Deus faz é bom, e que tudo que Deus faz, ele faz bem assertivo, ele faz sabendo o que está fazendo, e a única coisa que a gente precisa dizer é, eis-me aqui, eu ouvi do ministro do Supremo, a semana passada, um ministro do Supremo que é evangélico, ele dizendo que nunca imaginou, nunca sonhou chegar ao Supremo, inclusive ele teve desenganado pelos médicos, Jesus que curou ele, e ele dizia o seguinte, eu fiquei a vida inteira, muito tempo da minha vida, buscando escrever minha história, achei isso muito marcante e guardei para mim, buscando escrever minha história, eu preciso honrar a Deus com a minha vida, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que honrar a Deus, veio a enfermidade, ele venceu, e um dia ele chorando, não sabia, os médicos deram poucos dias de vida, pouco tempo de vida para ele, e ele disse que ajoelhou e só disse assim, Deus, eu fiquei tanto tempo tentando escrever minha história, eu acho que eu decepcionei o senhor, e ele ouviu uma voz bem forte dizendo, para de escrever a história, me dá a caneta, deixa que eu escreva a sua história, e é isso que a gente tem que fazer, deixar Deus escrever a nossa história, deixar Deus fazer o que ele quer fazer, o que é que Deus quer? Não sei, a gente não sabe, é só dizer, mesmo é que pega a caneta e entrega para ele, eu vou ganhar um papel, olha, o papel, esse papel, mas eu precisava dizer isso, eu precisava, até eu levei papel, a Claudinha que mandou, minha chefe de gabinete, manda mais em mim do que eu, vamos orar, o bispo teve uma sacada, o papel, vamos orar pessoal, quem vai dizer a ele, o senhor tem três minutos de oração, não pode, mas está muito gostosa a noite, mas a gente já está caminhando para o fim pessoal, mas são noites assim que nos abençoam, quero dar um olá, e agradecer muito aos internautas que estão nos acompanhando pelo Youtube, estão deixando suas mensagens carinhosas, obrigado por acompanhar essa solene, tão especial das educadoras, com tantos relatos, com tanta emoção, e com papelzinho marcando o ponto aqui, queria saber se o bispo Monsalto estivesse aqui, se vocês iam dar papelzinho para ele, não ia ter capacidade para isso, nosso bispo amado e querido, bom, é chegado o momento de entrega dos diplomas de mérito, nós escolhemos dez pessoas para receber esse diploma, representando as demais, todas as outras pessoas já estão com seus diplomas de mérito, senão a gente ficaria a noite inteira aqui só entregando os diplomas para as homenageadas, e representando todos os presentes nessa cerimônia para receber esse diploma, virão aqui na frente, não é, Claudiana? Aqui em cima? Então, as antigas educadoras Mariana Caixeta de Azevedo, educadora desde 11 de 2000 do bloco da abolição, já Ciara Santos de Oliveira, educadora desde 5 de 2003 do bloco da Catedral 1, Elas vão subindo e depois eu entrego a todas, a gente vai entregando, é mais bonitinho, mas aí eu peço a todos aqui que me ajudem, Odete Eugênia Lorenzo, educadora desde 5 de 2003 do bloco da Catedral 2, a Luísa de Lima de Lima Augusto, educadora desde 8, mês 8 de 2001 do bloco da Catedral 3, Erlícia da Silva da Silva Gomes, educadora do bloco de Campo Grande do nosso querido pastor Moisés, Sandra da Costa Gomes que é educadora desde janeiro de 2000 do bloco da Taquara, da Cristina Tavares da Conceição que é educadora desde o mês 8 de 88 do bloco de Botafogo, tá vendo o que eu falei? Desde 88 a Cristina é tia, Ivani Verônica da Silva que é educadora desde o mês 9 de 2002 de Realengo, bloco de Realengo, Liane América do Sacramento Cruz, é missionária professora do Ministério Infantil ADCIN vão se organizando aí é a professora Lúcia Méria que é educadora e superintendente da ADESO também Sueli, missionária Sueli vem aqui ajudar a entregar aqui para elas as esposas também que estão aí por gentileza venham aqui ajudar a fazer a entrega para elas para essas educadoras vereadora Tânia assume aqui porque a gente não pode deixar a presidência vazia e aí não pode deixar para elas para elas que estão a presidência vazia e aí que estão a presidência vazia que estão Se inscreva no canal 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 E aí